Agora vamos achar uma comida mais digna de um herói conquistador. Que isso? Um inimigo? Qual é? Qual é? Tá afim de briga? Espolhos dignos de um nobre... Hora de dormir, garoto. Ah, a volta triunfal. Ah, eu tô tão cheio. Que tal dar um beijinho de boa noite no seu amigãocite? Ele tá dormindo. Mas eu tava falando era com você. Tá legal, eu durmo sem um beijinho. Ai, ai. Boa noite. Dá pra parar? Tá bem, tá bem. Eu tô tentando relaxar. Ai. 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 O que? Anda, me dilacera. Vai ser a última coisa que vai fazer. Eu estou trabalhando, seu monte de pelo. Está frustrado, Diego? Seguir crianças indefesas é difícil demais para você. O que vocês dois estão fazendo aqui? Soto está cansando de esperar. É, é. Ele disse que ou você volta com o bebê, ou então nem precisa voltar. Olha, eu tenho um recado para o Soto. Diz para ele que eu vou levar o bebê. E diz para ele que estou levando um mamute. Um mamute? Mamutes não viajam sozinhos. Bom, esse aqui viaja. E eu estou levando ele para o Monte Quebrado. Olha só quanta carne. Vamos a pegá-lo? Ainda não. Vamos precisar do bando todo para pegar esse mamute. Avisem a todos. Já! Vamos lá! Tchau, tchau.